Fala Estevam, meu camarada! Ontem a gente trocou uma ideia rápida sobre suplementação, dieta, academia, emagrecimento, enfim. Uma ideia sobre desenvolvimento pessoal masculino. Então, eu falei com você brevemente dos suplementos que eu faço hoje. Inclusive tem gente que me acompanha aqui que acha que eu tomo algum tipo de hormônio. E não é. Não é hormônio. Eu tenho sim uma genética favorável para o desenvolvimento de músculo. Desde muito jovem eu sempre desenvolvi músculo com facilidade. E agora na faixa dos 40 anos, que eu estou com 41 anos, eu comecei a dieta porque só malhar não resolveu mais. Então é a primeira vez na minha vida que eu comecei a fazer dieta. E aí, depois de um certo tempo já malhando, eu já estava há uns 4 meses já malhando, já firme na dieta. Eu corri atrás de um nutricionista, nutricionista esportivo, próprio para hipertrofia, para ele me recomendar a suplementação. Então eu comecei tomando com a integral médica, todos bonitinhos, só que ele foi acabando e depois não tinha onde comprar. Mas o que importa é que você compre a suplementação de uma marca boa e que seja confiável. Que não seja nada falsificado ou manipulado de forma errada. Uma coisa muito importante antes de você começar a suplementação, é que você já esteja com a dieta em dia. Porque se você não estiver fazendo dieta, cara, a suplementação vai só jogar dinheiro fora, porque é caro, não é barato. E vai fazer você ganhar peso. Então, cara, antes de você pensar em começar a suplementar, você tem sim que está com a dieta em dia, ó. 3 ovos cozidos sem sal e uma caneca de café sem açúcar. E esse é o meu café da manhã, já bota aí há 8 meses, quase 1 ano, que esse é o meu café da manhã. Então você tem que estar assim com a dieta em dia e tem que estar malhando, tem que estar praticando atividade física para a suplementação não fazer sentido. Caso contrário, você vai jogar dinheiro fora e você vai engordar. O Whey Protein, olha só, tem uma infinidade de vídeos já que fala aí na internet, melhor do que eu, profissionais mesmo de saúde, nutrição, fisiculturista, que vai poder dizer exatamente cada vantagem de um suplemento desse. Eu faço uso do Whey Protein, que basicamente, pelo que eu entendi, ele recupera as fibras musculares, porque é basicamente proteína, enfim, eu não vou entrar no detalhe de cada suplemento. Mas eu uso o Whey Protein, a Glutamina, a Creatina, a Betalanina e os 9 aminoácidos essenciais. Isso daqui é um tal de colágeno 5, não sei o que lá. Como eu corro e sinto muitas dores nas articulações, eu perguntei lá para o nutricionista, cara, tem alguma coisa que ajuda a minimizar a dor nas articulações? Aí ele me recomendou esse colágeno aqui. É colágeno com 6 vitaminas, não sei o que, não sei o que lá. Já está até acabando, isso aqui é caro. Já o Whey Protein e os outros suplementos, todos eles têm um dosador. Todos eles têm esse dosador. Então o Whey Protein é o único que eu coloco dois dosadores cheios desse aqui, tá? Eu coloco dois dosadores cheios, coloco na minha garrafinha, da Integral Mestre também, coloco dois dosadores desse aqui, coloco um dosador de Glutamina, coloco um dosador de Creatina, aí o dosador é menor, tá? O dosador é menor, coloco um dosador de Creatina, um de Beta-Lanina e um de aminoácidos essenciais. Só que esse daqui, isso aqui tudo eu tomo depois do treino, tá? Que aí o Estevam me perguntou, Guilherme, que horas que você toma? De manhã, de tarde, de noite, antes do treinal? Isso daqui é depois do treino, tá bom? Eu já coloco tudo aqui dentro da garrafinha, ele tem esse negócio aqui de mistura, aí eu coloco todo o pó aqui, fecho a garrafinha, esses quatro pós já estão misturados aqui dentro. Quando eu acabo o treino na academia, eu vou lá e encho esse negócio d'água, sacudo bem e tomo, tomo de uma vez só. Esse aqui é um suplemento, Whey Protein, Glutamina, Creatina e Beta-Lanina. Cada um tem uma função específica e são muito importantes para várias coisas no seu organismo. Esse aqui, que são os nove aminoácidos essenciais, eu tomo ele antes do treino, é como se ele fosse um pré-treino. Ele também tem o seu dosador, também tem o seu dosador. Esse aqui é sabor limão, porque você toma ele normalmente puro, com água. E eu tomo ele antes do treino, foi a orientação que eu tomei, que eu recebi. Esse aqui é um pouco mais chato de achar esse produto, mas ele também é muito bom. São os nove aminoácidos essenciais para o seu corpo. Então, Estevam, meu camarada, basicamente é isso, a minha suplementação é essa. E não vai fazer diferença, ou seja, você tem que estar, como eu já falei, eu sou repetitivo, você tem que estar fazendo dieta e tem que estar malhando. Tem que estar firme na dieta aí há dois, três meses, para então você começar na suplementação. Isso é até uma suplementação muito básica. Eu fui no nutricionista, ele me passou outras coisas na época, eu não sabia, eu não encontrava isso. Você vai numa loja de produtos naturais, ou de academia, ou de malhação, cara, tem uma infinidade de suplementos lá, e eu não sabia escolher. Então hoje, eu tomo esses quatro, tem dado efeito, mas é óbvio, tem que malhar, tem que malhar pesado, e tem que fazer dieta também. Valeu Estevam, fico pessoalmente orgulhoso e feliz de estar sendo motivador. Um dos objetivos de eu postar esse tipo de conteúdo é realmente motivar a galera. Eu motivo pessoas desconhecidas que acabam entrando em contato comigo no Stroke10, e também motivo muitos colegas, não só na vida pessoal, como na vida profissional também. Então realmente esse é um dos objetivos. Então eu aconselho a você também, que está me ouvindo, começar a postar. Não é uma questão de exibicionismo, não é uma questão de narcisismo, embora isso hoje esteja muito em volta. Mas é uma forma, o Instagram principalmente, mesmo que você tenha um Instagram fechado, o meu era aberto, eu fechei ele há pouco tempo. Porque cara, depois de um tempo, o Instagram é um ótimo repositório de lembranças. Mesmo que você tenha fechado, ou que você arquive as suas imagens, para que elas não sejam expostas, mesmo que o seu Instagram seja fechado, o cara vai postando. Quando eu olho foto, hoje a gente está no sexto desafio, 30 dias sem desculpas. Quando eu olho as fotos lá no início, eu vejo a caminhada. E não tem nada mais motivador do que você ver o seu próprio progresso. O seu próprio progresso. Entendeu? Então você realmente postar no Instagram, você não só motiva as pessoas, como você também se automotiva, você se cobra. E depois quando você olhar para trás da sua caminhada, da sua evolução, você vai assim, porra cara, realmente dá efeito, dá resultado. E no início, cara, é ruim. É chato. Você vai levar pelo menos 3 meses malhando firme, fazendo dieta, para começar a ver algum resultado. O seu homem me confessou que ele já está aí uns 3, 4 meses na dieta, ele perdeu bastante peso. Agora ele quer começar a incrementar um pouco a massa muscular. E a gente trocou uma ideia com isso. Cara, também foi o seu que conversou comigo a respeito de dizer, cara, como que o raciocínio, como a velocidade do raciocínio melhora muito. E é verdade, você fica praticamente uma máquina. E não só o raciocínio, mas também outras coisas do sexo, a sua qualidade do sono, você bate na cama e deita e dorme. A sua concentração para fazer as coisas, a sua energia para fazer tudo, para acordar cedo, para dormir na hora que tem que fazer. O seu corpo já não pede açúcar, o seu corpo não pede gordura, o seu corpo não pede bebida alcoólica, o seu corpo não pede sal, é incrível. Como simplesmente o seu corpo para de pedir essas coisas. E é lógico que você tem que ter um exercício diário de disciplina, persistência e consistência. Isso aí, o resultado vai vir com o tempo. Agora, leva tempo. Não é do dia para a noite. E é difícil para mim, é difícil para você. Não é à toa que eu falo que é 30 dias sem desculpa. Desafio 30 dias sem desculpa. É difícil sim, não é fácil. Mas vale a pena, é bastante recompensador. E eu fico muito feliz quando o pessoal vem com feedback. Me dizer, pô, Guilherme, teu vídeo lá e tal, me motivou, cara, comecei, fracassei no início, depois voltei. É normal fracassar, tá bom, pessoal? O que você não pode é deixar de lado, abandonar, cara. Fracasso faz parte da caminhada, faz parte do desenvolvimento. Você não pode simplesmente abandonar. Fracassou, chutou o balde? Vai lá, busca o balde de novo e continua de onde você parou. Ou então, meu camarada, você fica aí arrumando desculpas em cima de desculpas para justificar seu fracasso. Eu prefiro agir proativamente para que eu galgue novos patanários na minha vida. E você, qual a sua desculpa de hoje? Fiquei coragem, bora você nessa porra caralho. E aí